Olha eu aqui pra mais um 5 5 Tips by me, Jugu Maranhes. E hoje as dicas são mega legais pra você que não curte, assim, essas coisas super acadêmicas, densas, não tá afim de ler, nem pensar em negócios, mas tem um outro jeito de aprender técnicas e entender todo o backstage, realmente de olhar pra tua carreira de um jeito diferente. Aqui, três séries pelas quais eu estou, assim, já terminei todas. Duas delas eu já assisti duas vezes, porque cada vez eu olho, eu ponho uma lente diferente. Na verdade, eu ainda vou colocar aqui uma quarta, tá? Porque é divertidíssimo, eu acho que você tem que ver. Primeira, House of Cards. Cara, pra quem resolve empreender em família, pra quem tá num mercado extremamente competitivo, super vale a pena dar uma olhada. Ah, tudo bem, eu sei que o Kev Space fez cagada e tal, mas enfim, a série é muito boa. Principalmente nas relações e na discussão do papel homem-mulher, feminino-masculino na história. Então, vai com essa lente. Segundo, Suits. Cara, meu sonho de vida é... Eu ainda vou fazer isso na minha vida, tipo, o dia que eu puder forçar direito em dois anos, eu ainda vou fazer só pra poder brincar de Harvey Specter. Ali mostra uma realidade de um ambiente jurídico, mas muito dentro das empresas, sabe? Tipo, em todas as relações de negócios. Então, cada hora que você assistir com lentes diferentes, você vai ter algum aprendizado. A terceira, e não menos importante, é Billions. Que aí, essa é uma série que tá muito no universo de investimentos, mas também trata das relações entre pessoas no trabalho, o impacto de suas ações naquela comunidade, na sociedade como um todo. Tem uma discussão nas... Eu não vou dar spoiler aqui, mas nas últimas temporadas, nos últimos episódios, principalmente no questionamento mesmo de grana e propósito, que eu acho superinteressante. Então, se você não viu, veja. Se você assistiu, assista com outra lente. E pra quando você quiser se divertir, e aí é pra se divertir mesmo, assim. Eu simplesmente adorei uma série chamada Lucifer. E aí você me pergunta, onde que eu arrumo tempo pra ver? Me filha das madrugadas, o trânsito, o momento da caminhada, a hora do banho. Tudo serve pra poder assistir alguma coisa e me manter atualizada. Então, depois me conta se vocês assistiram, compartilha aí o que vocês acharam. E por favor, me dêem dicas, porque eu tô aqui mega carente. Eu preciso de alguma indicação que não seja dark, tá? Já tô vendo. Te vejo no próximo. Te vejo no próximo.